O que? Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Tô aqui escutando Cristiano Araújo, ouvindo a música que foi lançada dele, Apóstuma, e a galera me enviando esse vídeo aqui. E quando despertar, não irá me... Por que? Por que que eu estou mostrando esse menino cantando? Você já vai entender. A gente vai fazer uma análise que a galera me pediu pra analisar a música Por Que? do Cristiano Araújo, que foi lançada ontem. Mas levantaram muitas polêmicas aqui sobre a voz do Cristiano. E eu não quero... Eu não quero resumir esse assunto. Eu quero que você entre no vídeo comigo e assista até o final. Fica aí. Já vai dando teu like, comentando e compartilhando, que esse vídeo, se não for um dos mais polêmicos, vai ser um vídeo muito polêmico. E pela primeira vez, graças a Deus, meu pai, não sou eu que estou levantando essas polêmicas. Então, pra quem quer aprender a cantar, a base do canto tá com 30% de desconto na Black Friday só em novembro, hein? Então não perde essa oportunidade e vem estudar. E tá rolando um sorteio sensacional junto com os nossos parceiros da Green Box. Nós vamos presentear a galera da voz com o GB58, novinho, tá na caixa, hein? Isso aqui é um microfone sensacional pra você cantar ao vivo, no karaokê, no show, no estúdio. Pra você participar, basta seguir o meu Instagram, arroba o Leandro Voz, e o Instagram da Green Box, arroba Green Box Pro Áudio. E participar das nossas lives, que acontecem terças e quintas, às 20 horas. Você entra ao vivo comigo, faz o galopeira e o vencedor. Quem fizer mais tempo de galopeira, vai levar o Green Box GB58 pra você de presente. Bora lá, tô esperando. Flores para o seu som. Esse último mês foi um mês de expectativas, por causa do lançamento anunciado da música Por Que? do Cristiano Araújo. Eu comentei em outros conteúdos sobre quem eu esperava que fosse o produtor da música. Porque a gente sabe que é delicado você pegar uma guia, uma voz, que tá lá guardadinha. Trazer, imagina, uma voz lá de 2015, trazer pro ambiente atual. Cara, o produtor tem que ser bom demais. E eu já havia anunciado isso, né? A expectativa que a galera tava colocando em cima da música e talvez não fossem ficar tão satisfeitos assim com o resultado. Porque apesar do cantor já ter aí o seu respeito dos fãs e da galera do sertanejo e da galera da música no Brasil, tem toda essa questão da produção que conta muito na hora de lançar um trabalho, na hora de finalizar um trabalho. Mas eu quero tocar a música com você. Hoje eu não vou abrir outra garrafa de bebida forte Hoje eu não vou... Cara, vocês percebem que aqui tentaram matar o vibrato do Cristiano Araújo que ele tinha e era bem presente, né? Olha o jeito que fica a voz. Parece que fica uma voz que foi gravada com insegurança. Vou abrir outra garrafa de bebida forte Nem derramar tristeza sobre esse corte Isso aqui são as edições, às vezes, não tão bem feitas assim, tá? Você estava pronta pra sair Mas eu não estava pronto pra te ver partir Eu já sei... Cara, a sensação que me dá É que essa música, por exemplo, se ele pegou... A sensação que dá é que ele fez... Não sei pra que caminho vai Por que que eu tô falando isso? Dá uma nítida sensação, sensação, tá? De que isso aqui foi acelerado, ó Parece que tá acelerado Por quê? Porque quando a gente canta uma música lenta A gente vai ralentando mais dentro do tempo E o Cristiano Araújo tinha essa identidade também De dar uma ralentada no tempo E aí o que acontece é o seguinte Dá a sensação de que aceleraram Essa voz dele E ao acelerar, gente Nós perdemos muitas propriedades da voz, tá? Então pontua isso Porque daqui a um pouco eu vou explicar pra vocês Por que que a gente mostrou aqui O menino lá cantando Como é o nome dele? Nicolas Muniz Daqui a um pouquinho você vai saber por quê, tá? Deixa eu soltar meu violão lá Tá com a bandeira do Brasil por causa da Copa É, cara A sensação é que a voz não tá encaixada nesse arranjo, não A explosão do Cristiano aqui Que a gente tá acostumado, por exemplo, ver ele Aquela por um minuto Uma explosão de voz É onde o timbre dele realmente abre E você sente uma pressão A outra música, ela Você mudou também Pressão Você sente a pressão sonora A pressão da voz Aqui Olha só a sensação de que segurou Segurando, segurando mesmo Vamos ver o refrão Não, cara Não é o mesmo Cristiano que a galera espera Obviamente O que que pode acontecer? Pode ser que essa voz tenha sido de uma guia Que é comum Os cantores gravam suas guias Pra ficar ouvindo a música na sua própria voz Entender pra que caminho possa seguir Mas aquela coisa do Por quê? A pressão de voz do Cristiano Aqui eu senti muita falta Muita falta mesmo, gente O arranjo chifrinho, tá? Desculpa com todo o respeito ao produtor musical Mas, cara Ah, beleza É pra retornar mesmo ao que o Cristiano era e tal Cara, eu acho que não Se você tá lançando uma música agora Em 2022 Já quase 2023 Você tem que se atualizar, cara Porque a intenção é o quê? É trazer um presente pra galera que é fã do Cristiano E também, quem não conheceu toda a obra dele Poder ver que, cara Ele é uma voz atemporal O que esse arranjo não é Entende? A voz dele é muito atemporal Se você escutar daqui Há 30 anos A música você mudou Você vai escutar numa boa Se daqui a 30 anos você escutar Você que sabe amor Vai rolar Porque é um papo atemporal Entende? O arranjo atemporal É um arranjo que fica retido a um movimento E esse arroxinha Era um movimentinho que tinha na época ali Cara, a galera já vazou disso aqui Então não sei se o pessoal quis economizar Se tiveram medo de ousar Não sei explicar, gente Mas, fato é que Aí olha o que eu fui fazer, né? O que eu gosto de fazer sempre, tá? Eu nem tô no canal oficial do Cristiano Mas eu vim de lá, tá? É que o áudio desse canal Me pareceu muito melhor A qualidade E aí vários, vários fãs comentando assim, ó Essa música não é inédita Eu já ouvi há uns 3 anos atrás Não deixei de ser boa Eu não ouvi, tá? Que saudade, meu amor Dói tanto saber, tal As mensagens de carinhos, né? E aí alguém disse assim, ó Parece Pareceu foi a voz do Felipe Araújo Imitando o Cristiano Araújo Opa E aí alguém disse Não Parece um pouco o Nicolas Muniz Gente Não parece pouco O Nicolas Muniz Ele escancaradamente, cara Ele imita o Cristiano Araújo Desculpa aí Isso aqui é os papagaio do sertanejo Que tem aos montes A galera que quer ser Bruno A galera que quer ser Jorge Porque não tem mais, cara A coisa mais bonita hoje Antes Você vai conversar com a galera raiz Cara Era feio você imitar alguém Estava conversando esses dias Com o Robson Da dupla Bob Robson Que foi Dupla com o Rony Rony Robson E a gente estava falando sobre Cara Quando que nasceu Aquele Os Reis do Falsete E ele disse Cara Existia uma coisa na época Que era feio você imitar alguém E a gente parecia muito com Milionário Zé Rico Então a gente resolveu o que? Cara Vamos Vamos mudar Vamos cantar em falsete pra ver Vamos experimentar isso aqui Foi E deu certo Hoje não, cara Hoje quanto mais parecido Parece que é mais bonito E é forçado esse vibrato dele E o vazio que você deixou em mim A forçadinha, né? E aí não adianta, cara O que é original É original O que é cópia É cópia, mano Ó Nitidamente, cara Isso aqui é forçado, ó Cara Mano, parece que pegaram um Foram lá, deram uma injeção no Cristiano Araújo De Com genes de ovelha E aí E intensificou aquilo Alguma coisa nesse sentido Assim, eu não sei Explicar pra vocês o que parece aqui, cara Uma ovelha que aprendeu a falar E gosta do time do Cristiano Araújo Ó As explosões dele, ó Encheu de reverb pra tapar a desafinação Aí o seguinte, cara O que eu percebo, meu E não é que a voz desse cara É o Cristiano Araújo Segurando Porque Beleza Ele pegou uma tonalidade legal Pegou um agudo legal Mas Vem aquela impressão De segurar a voz Não tem o timbre tão aberto Forte, pressão Que o Cristiano Tinha Eu digo Cara, será que esses Fãs Não tem um pouco de razão E aí eu fui lendo Mais comentários aqui, cara Alguém dizendo assim Sinto em dizer Não é a voz do Cristiano É a voz de algum cover Tipo Aquele Nicolas Muniz Ele não deu certeza Assim como eu também Não tô aqui levantando nenhum questionamento E vou ser sincero com vocês, tá Eu acho que a família do Cristiano Eu não faria isso Sinceramente Acho que Não aceitariam Nem por questões, cara De contrato De repente vai saber, né A gente sabe que Às vezes o cara se amarra em um contrato Que A família tem que cumprir algumas coisas Mesmo depois da partida Mas Eu acredito Sinceramente, cara Na honestidade Principalmente do João Reis Eu acredito que ele falaria Gente Ele tem que lançar uma música aí E Não tem como fazer Eu vou chamar um cara pra cantar E vamos lançar como uma homenagem A Cristiano Araújo Porque ele não tá aqui mesmo Entende? Não teria problema nenhum Sinceramente Aos fãs que estão pensando isso Eu acho que não é esse o caminho Tá? O que que eu posso garantir pra vocês? Que O artista às vezes Tá no ônibus gravando Voz Guia Às vezes ele para no hotel pra descansar Ele tem show daqui Duas horas Daqui meia hora Chega o produtor A gravadora Tá colocando pressão Bicho Cadê a tua voz? A gente tem que fazer o arranjo O cara vai lá Às vezes grava num Um telefone Às vezes pega Liga qualquer microfone Numa placa Numa interface Grava no computador Com Cara De qualquer jeito Aí chega lá Resolve no POS Põe um plugin Corta ali Pega aqui E ele não teve a oportunidade De editar essa voz Ou fazer o que Nós chamamos de Overdub Que é Você gravou Depois de tudo pronto Você vai lá E organiza só O que precisa organizar Isso seria o Overdub Cara Não teve como ele fazer isso Então eu acho que Cara O fã tem que abraçar a música Com carinho Como homenagem E parar com essa E parar com essa nó Entendeu Eu confesso pra vocês Que a mim Também A mim não parece o timbre dele Sinceramente Por exemplo assim Vamos lá Vamos pegar aqui Só te liga Só te liga Só te liga Entende que o timbre Entende que o timbre é muito aberto 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 Da Dino Estúdio Assim como várias músicas Ele já gravou assim E os artistas gravam assim É isso tá Quanto a Qualidade da música Cara Sinceramente Os meninos Que compunham Elas são Os dois deles São meus parceiros Eu sei Da capacidade deles Simplesmente São compositores Que fizeram Que compunham Anjos Que tem Músicas no repertório Do Mioto Jorge Mateus Próprio Cristiano Araújo Bruninho Davi Eles tem músicas por aí Galera competente Na caneta Porém Cara Essa música Na minha Na minha opinião Foi mal produzida Gente Um arranjo Cara Tipo assim Vamos fazer de uma vez Toma aí Saca Não gostei do arranjo Sinceramente Acho que esse retorno Ao Ao A Rochinha Não sei Mas essa é a minha Opinião Tá Sobre a voz do Cristiano Gente É isso É A voz de Cristiano Talvez em um dia Que nós não tenhamos Que a gente não Que ele não tivesse Né A mesma qualidade É De sempre De repente não gravou No estúdio De repente Sei lá Parou na estrada Resolveu a coisa De outra forma O que é muito comum Acontecer Isso não seria Nenhuma novidade É isso Espero que tenham gostado Valeu galera da voz Tchau 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 Tchau, tchau.